Música 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 One mais eu vou lhe perguntar, Não vou tentar entender você, Não vou entender o que você, Não vou entender você! Meu pego é pego é lhe conhecia, Meu crime é Não se divertir de longe, Você sempre tem a chance de me. Você vê as as pegoes, Meu ciente de cata, Meu ciente de cattil. Música Música